eita já passou da hora já ainda tem esses matos para limpar eita o negócio é o show que é trabalhar eu não nasci para trabalhar não trabalhar não é para mim não doido para tomar uma saber de uma coisa eu vou lá em Guareira eu vou atrás dele eu não preciso tomar uma eu vou ficar morrendo aqui eu vou lá fica aí de perto e aí marmota e aí marmota tem 10 real que me arruma? rapaz eu não estou doido para tomar uma e eu também estou indo lá em Guareira ver se eu consigo rapaz vamos tomar uma juntos nós dois eu vou tentar lá não é? bora bora e seu pai nós estamos doidos ai Marçal e Guareira e aí Guareira eba vai para onde homem? rapaz eu vou lá em seu Raimundo e vocês vamos para onde? eu vou para sua casa lá para casa? é não tem ninguém em casa não entendeu Guareira não tem como comprar uma cachaça para mim não homem rapaz eu estou liso nós estamos doido para tomar eu estou querendo terminar aquele serviço lá homem você não terminou ainda não? não consigo sem tomar uma não passei o dia sem beber minha nossa senhora do céu mas Mauro pelo amor de Deus um serviço Mauro eu não gasto mais do que quarenta minutos para terminar não Mauro eu não quarenta minutos eu vou embalar você já vai com três dias Mauro e é só me empuxando só me empuxando todo dia dez todo dia dez e não termina o serviço Mauro me arruma aí dez vai eu não vou me arrumar não Mauro termina o serviço eu já lhe paguei aquele serviço umas três vezes olha mas arrumpe os quatro só mais um eu não tenho Mauro eu não tenho pode revirar a minha bolsa você não tem um centavo olha aí você vai fazer o que agora? eu vou lá em seu Raimundo ver se ele me arruma cinquenta contas para mim na rua amanhã é é então me arruma seu chinelo eu vou arrumar meu chinelo eu vou pé descalço eu vou lá deixa eu ir embora eu vou ver se o Raimundo me arruma cinquenta contas vai lá arrumou não raio peça barota homem solte homem não vai vai você é brincadeira homem arruma aí homem Mauro eu não tenho dinheiro não eu vou arrumar cinquenta contas para o seu Raimundo para ele amanhã fazer umas compras Mauro comprar um minho para as galinhas não homem então me dê seu chapéu ô meu Deus do céu eu vou me deixar de perto de baixo só ir embora homem parei e essa corda vamos arrumar o bode homem de acorda homem vamos para me empaia homem é que pode homem é que pode homem vou passar homem vamos embora vamos deixar ele aí eita tá certo eu dizendo a você eu vou tomar uma né mano homem ele não foi arrumar cinquenta contas será que se ele pega dez reais com ele eu consigo eu vou fazer um negócio aqui que eu vou vender minha própria merda a ele e como é que nós vamos fazer isso mano senta aqui minha guarda vou sentar se ele viesse eu aviso ele vim por você viu é tá bom vou esperar ele aqui Mauro Mauro já vem Joarei mano estou aí estou aí vem 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 e aí Joarei e aí doutor Joarei eba a gente ficou aqui esperando você arrumou um amigão agora tu foi Mauro foi agora ele dá certo aos povãozinhos o nome dele é marmota marmota ei rapel ei Joarei o que é a gente passou ali homem tinha uma senhorinha né vendendo doce mais um doce venha no meio do sol macho estava no meio do sol é uma senhorinha é a tia dele é a tia dele? é a minha tia estava no meio do sol lá aí eu disse ele vendendo doce de leite eu disse ao meu amigo dele que Joarei é uma pessoa boa Joarei vai ajudar a senhora aí você comprou a alta para me dar? não eu trouxe para vender eu não sei mas é porque a gente ficou de dar o dinheiro a ela Joarei é homem você tem que ajudar Joarei a gente está aqui para ajudar o próximo Mauro eu disse a você que lá em São Raimundo tomar cinquenta reais de emprestado para ir comprar uns milho amanhã e uma rapadura e umas coisas aqui para casa tira tira dez e fica quarenta é porque a pobrezinha estava no meio do sol macho mais um será é bom mesmo ela deu um pouquinho a gente lá não foi? foi é bom Mauro ele está aqui eu tenho cinquenta reais agora você espera aí tenha calma tenha calma você vai lá apaga ela certo? apaga ela ele vem deixar os quarenta aqui tá bom deixa os quarenta pode deixar comigo é doce de que Mauro? é doce de leite é de leite é de leite mais um é doce de leite é bom gosto de um doce de leite é bom jeito de ajudar as pessoas não é que ela está ao menos cheia pô pô minha nossa senhora é merda como é que Mauro como é que Mauro faz uma coisa dessa só me vender merda é um monte de bicho miserável amém é um monte de f Franz ficou pô